Santo Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz. Santo Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz. Santo Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz. Santo Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz. Santo Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz. O caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz. O caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou, celebra Jesus do mundo a luz, pelas terras em seu, o caminho iluminou. Amém. Amém. Amém.